Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, vivando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração careca do seu amor, do seu amor Então vem, maltrata de vez Estou com saudade e a sua maldade me faz ter irá Te perder, te perder Eu não vou resistir, eu vivo sofrendo Estou te querendo, nasci pra você, cigana Não deixe o tempo acabar com o nosso amor Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz, vivando sobre mim Desesperadamente, eu choro por você Meu coração carece do seu amor, do seu amor Então vem, maltrata de vez Estou com saudade e a sua maldade me faz ter irá Te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Eu vivo sofrendo, estou te querendo, nasci pra você, cigana Então vem, então vem Então vem, maltrata de vez Então vem, maltrata de vez Então vem, maltrata de vez Estou com saudade e a sua maldade me faz ter irá Te perder, te perder, te perder Eu não vou resistir, eu não vou resistir Eu vivo sofrendo, estou te querendo, nasci pra você Eu vivo sofrendo, eu vivo sofrendo, eu vivo sofrendo Eu vivo sofrendo, eu vivo sofrendo, eu vivo sofrendo Eu vivo sofrendo, eu vivo sofrendo, eu vivo sofrendo Eu vivo sofrendo, eu vivo sofrendo, eu vivo sofrendo Eu vivo sofrendo, eu vivo sofrendo, eu vivo sofrendo Eu vivo sofrendo, eu vivo sofrendo, eu vivo sofrendo